Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou 1.100 Tava zague, tem bandido RR tem também Contando os plaquês de 100 Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou 1.100 Tava zague, tem bandido RR tem também Contando os plaquês de 100 Contando os plaquês de 100 Contando os plaquês de 100 Dentro de um Citroën Ai nós convida porque sabe que elas vêm Tá ligado como é né? É o Vegas Light É o Vegas Light É o Vegas Light É o Vegas Light E o Vegas Light É o Vegas Light É o Vegas Light E o Vegas Light Obrigado.